isto é, Deus se sente atraído por aquele que se humilha, que se coloca no seu lugar, sejamos pequenos, sejamos humildes, fechemos o nosso coração as propostas da serpente que quer que nós sejamos arrogantes diante de Deus, pois é a única maneira meus santos de nós acolhermos a vontade de Deus como aquilo que ela é, vontade de Deus, senão constantemente o nosso coração vai se revoltar com os mandamentos de Deus, dizendo que os mandamentos de Deus são duros demais, e isso é necessário que nós peçamos para nós, que nós entremos na escola da Virgem Maria, que nós sejamos pequenos, humildes, crianças, dóceis, que nós confiantemente nos deixemos guiar pela vontade de Deus na nossa vida, nas grandes e nas pequenas circunstâncias, para que quando nós pregarmos aos outros, voltamos aqui novamente para a primeira leitura de hoje, a alegria de quem reconduz um pecador, de modo que quando nós pregarmos aos outros esta verdade, esta verdade crida e vivida por nós, terá uma eficácia grandiosa na vida daquele para quem nós pregarmos esta verdade.